Você já parou pra pensar que em algum momento da história dos videogames, alguém disse Ei, e se a gente criasse um jogo onde uma barrinha e uma bolinha fossem a maior diversão do mundo? Pois é, Pong começou assim E daí pra frente, meu amigo, foram socos, chutes, espadas gigantes e até demônios saindo do inferno Hoje a gente vai falar de 5 jogos que não só fizeram história, mas basicamente mudaram as regras do jogo Esses clássicos apareceram, chutaram a porta da indústria dos videogames e disseram Cheguei pra ficar Seja destruindo demônios em Marte, saltando na cabeça de tartarugas ou socando seu melhor amigo no fliperama Esses jogos transformaram tudo Então se prepara, porque a gente vai fazer uma viagem pelos jogos que não só fizeram sucesso, mas mudaram a forma como jogamos até hoje E se você acha que videogame é só passatempo, esses jogos vão te mostrar que é muito mais do que isso E vai ser agora Então, bora! Pong, como um quadradinho mudou a história dos videogames? Você sabe que foi um quadradinho brigando com duas barrinhas que basicamente deu um soco na cara do mundo e disse Videogames estão aqui para ficar Pois é, eu vou falar sobre Pong, o jogo que começou toda essa bagunça maravilhosa que a gente ama Se você já jogou algum videogame na vida, agradeça essas duas barrinhas sem vida social e uma bolinha maluca E eu vou te contar por que Spoiler, tá? Não existia Wi-Fi Em 1972, lá nos primórdios do que viria a ser o nosso mundo gamer A Atari decidiu lançar um joguinho simples Nada de dragões gigantes, nada de personagens com espada laser Só duas barrinhas tentando rebater uma bola quadrada É isso, o nome desse ícone, Pong Mas calma, esse joguinho não saiu do nada O cara por trás era Nolan Bushnell, cofundador da Atari E Al Alcorn, que provavelmente só queria um estágio tranquilo Foi um engenheiro desafiado a criar essa joia do entretenimento E Bushnell mandou Ó, faz um joguinho aí pra gente ver o que rola E aí, pum, Pong estava nascendo A primeira máquina de Pong foi colocada em um bar E adivinha o que aconteceu? A galera foi a loucura O bar ficou tão lotado que a máquina quebrou Mas não era bug não, hein? Era porque tinha tanta moeda que a caixa de coleta transbordou E se o Pong fosse lançado hoje, ia ter gente gravando o TikTok do barulho Com a legenda, estouramos a banca, galera Pong foi a centelha que acendeu a chama dos videogames Antes dele, videogame era tipo aquela ideia legal Mas que ninguém achava que ia ser a parada Depois de Pong, meu amigo, o mercado explodiu Fliperamas começaram a aparecer por tudo que é canto E a Atari ficou tipo Vamos dominar o planeta com pixels Em 1975, Pong invadiu nossas casas Sim, você podia jogar esse fenômeno no conforto do seu sofá Se bem que na época o sofá parecia mais uma cadeira de madeira disfarçada com estofado A Atari lançou o Home Pong E os nerds dos anos 70 Piraram com a ideia de controlar uma bolinha com um controle Ah, os anos 70 Onde qualquer coisa eletrônica parecia magia Hoje a história é outra Tem jogos gigantescos Com gráficos insanos E histórias mais longas que novela mexicana Mas tudo isso começou com duas barrinhas e uma bolinha Se não fosse Pong, talvez você nunca teria ouvido falar de Mario, GTA ou até mesmo Fortnite Olha o impacto dessa bolinha, gente Quem diria que Pong com suas barrinhas e bolinha pixelada seria o marco zero da história dos videogames Moral da história Nunca subestime o poder de um quadrado Space Invaders Como alienígenas 8-bit mudaram a história dos videogames Se hoje a gente tem alienígenas super realistas nos jogos E explosões de fazer Michael Bay chorar Tudo isso começou com os ETs bem quadradões Tipo assim, ó E eu tô falando de Space Invaders O jogo que provou que atirar em alienígenas não era só uma boa ideia Mas uma revolução Vamos entender como essa invasãozinha 8-bit mudou tudo na história dos videogames Como eu te falei Lá nos anos 70 Os jogos de arcade eram tipo dois palitinhos jogando ping pong Aí apareceu Space Invaders E o mundo pensou Peraí, eu posso atirar em alienígenas? Eles estão me atacando? Sim, era basicamente isso Mas a ideia simples foi tipo colocar gasolina no foguete da indústria dos games Nascia ali a febre dos jogos de tiro Space Invaders foi tão popular que aqui no Japão Chegou a faltar moedas de 100 ienes Olha isso O jogo tava sugando todas as moedinhas do país E sabe o que isso significa? Dinheiro, bufunfa Tipo, muito dinheiro e muita bufunfa A Taito que fez o jogo nadou tanto em grana Que basicamente virou o tio patinhas dos videogames E sabe aquela parada de você tentar bater o recorde nos jogos? Aquela vontade de passar a pontuação do seu vizinho Só pra esfregar na cara dele E isso começou com Space Invaders Foi um dos primeiros jogos a ter o famoso high score Na época o pessoal não fazia vídeo de gameplay pro YouTube Mas deixava o seu nome lá na máquina Tipo, olha, eu sou o rei da quebrada aqui Me respeita Space Invaders não foi só um joguinho Foi um fenômeno O jogo tava em todo lugar Fliperamas, shoppings Até nas revistinhas em quadrinhos e TV Tava tipo aquele meme Olha lá, tudo é Space Invaders agora Depois de Space Invaders Os fliperamas se tornaram o ponto de encontro Tinha tanta gente jogando Que parecia balada de alienígena E não era só aqui no Japão não, viu? O mundo todo tava pirando com isso E assim nascia o amor pelos fliperamas Onde você gastava todas as suas moedas E saía feliz da vida Ou frustrado por não conseguir passar do chefão Agora, se tem uma coisa que esse jogo sabia fazer bem Era te deixar no pico da ansiedade Conforme você derrubava os aliens O jogo ficava mais rápido E ficava um som tipo Trum, trum, trum Acelerando Parecia até que os ETs estavam ficando nervosos com você Mano, céu Era de verdade Um desafio psicológico Te deixando suando frio A tensão era real Você achava que ia se livrar fácil Que nada Os bichos vinham com tudo E olha só que genial O cara que fez o jogo Tomohiro Nishikado Basicamente Teve que criar o hardware sozinho Não tinha tecnologia suficiente na época Então ele inventou absolutamente tudo Desde o hardware Até as partes da máquina Era praticamente o Tony Stark dos videogames Hoje os jogos de tiro são bem populares Mas se não fosse por Space Invaders Talvez nem existissem Esse joguinho foi tipo o pioneiro da coisa toda Abrindo caminho para coisas muito mais malucas Que a gente vê hoje Deu para ver como Space Invaders Basicamente pegou a indústria de videogames E disse Agora a gente vai dominar o mundo Então da próxima vez que você estiver explodindo alienígenas Em 4K no seu console Ou no seu PC Lembre-se desses pequenos quadrados Que começaram tudo Super Mario Bros Como o encanador mudou o mundo dos videogames Quem diria que o encanador baixinho Correndo atrás de uma princesa sequestrada por uma tartaruga gigante Ia mudar a história dos videogames para sempre Pois é Super Mario Bros O jogo que praticamente salvou a indústria americana E ensinou o mundo a pular na cabeça de tartarugas Do jeito mais fofo possível É verdade Em 1983 Os videogames nos Estados Unidos Estavam numa crise feia Imagina só Os jogos lançados eram tão ruins Que as pessoas começaram a devolver os consoles A indústria estava literalmente caindo no abismo Tipo o Mario quando errava o pulo Aí vem a Nintendo com o NES E adivinha quem estava na linha de frente O Mario Esse bigodudo virou o herói Não só do reino dos cogumelos Mas de toda a indústria dos videogames Do maior mercado do mundo Antes de Mario Os jogos de plataforma eram tipo Inexistentes Ninguém sabia que um jogo podia ter níveis longos Cheios de segredos e desafios Que mudavam conforme você avançava Super Mario criou essa parada toda O jogo introduziu aquele esquema de fases Com inimigos diferentes Buracos mortais E até passagens secretas Tipo o primeiro influenciador a dizer Explora aí Tem um brinde escondido E o melhor de tudo Os primeiros níveis do jogo Basicamente te ensinavam a jogar Sem precisar de tutorial Ou ninguém falando na sua orelha De fato você aprende pulando literalmente E agora vamos falar dos queridinhos Os power ups Quem lembra da emoção de pegar aquele cogumelo vermelho E ficar grandão E depois a flor de fogo Que te transformava em um verdadeiro lança chamas Super Mario Bros trouxe isso tudo Dando mais habilidades e formas para enfrentar os desafios Foi tipo o começo da moda gamer De vestir personagens com poderzinho Agora vamos combinar O que seria do Mario sem a sua turma? Super Mario Bros nos deu alguns dos personagens Mais icônicos de todos os tempos Começando com Mario e Luigi Os encanadores que todo mundo ama Bowser O vilão mais teimoso do universo E a princesa Peach Que bom Sempre tá precisando de um resgate E como esquecer dos Goombas Que são basicamente um pãozinho com olhos Uma das maiores sacadas do Mario Foi o controle preciso Que você tinha sobre o personagem O pulo do Mario Não era qualquer pulo Era o pulo com estilo Tá ligado? Você podia controlar a altura A distância E até aquele saltinho de correção Na hora do aperto Isso transformou a jogabilidade Em algo super fluido e viciante Era assim Errei o pulo A culpa foi minha E não do jogo Isso fez toda a diferença Porque o jogador sempre sentia Que podia melhorar Era como se fosse o Dark Souls da época Sem te fazer jogar o controle pela janela Com todo esse sucesso do Mario O NES virou o console Que todo mundo queria ter em casa Naquela época Não era só jogar Era sobre reunir a galera Os primos O cachorro Todo mundo Pra ver quem conseguia passar Do castelo do Bowser E claro Sem perder todas as vidas Super Mario Bros Basicamente disse pra galera Não precisa ir pro fliperama Pode jogar em casa Na moral No seu sofá Isso mudou tudo O NES começou a vender feito água E o Mario virou o mascote mais famoso do mundo Tipo o Mickey Mouse dos videogames E o Mario não ficou só nos videogames não Ele invadiu na época Desenhos animados Quadrinhos Brinquedos E até um filme Que a gente tenta esquecer Mas tudo bem Ainda bem que apareceu um melhor depois né E o tema do jogo É conhecido até por quem nunca pegou um controle na vida Super Mario Bros Não é só um jogo É a cultura pop Ele não só salvou a indústria de games dos Estados Unidos Como deu um dos maiores ícones da cultura pop E se hoje a gente tem jogos incríveis Mundos abertos E power ups malucos É tudo graças a esse encanador bigodudo The Legend of Zelda Como um carinha verde Mudou o mundo dos videogames Se você acha que um carinha de chapéu verde E uma espada velha Não são suficientes Para mudar a história do mundo dos games Você está muito enganado Vamos falar de The Legend of Zelda O jogo que basicamente Ensinou o mundo Que você pode ser herói Sem falar uma única palavra Então ó Pega sua espada Ou sua colher Sei lá Porque a aventura vai começar Imagina um jogo Que você pode ir para qualquer lugar Na ordem que você quiser Sem tutorial chato Sem setinha piscando para te guiar Isso era The Legend of Zelda O primeiro jogo A te dar um mundo gigantesco Para explorar E dizer Vai lá Se vira campeão Você podia entrar em cavernas Lutar com monstros E ficar perdido por horas Mas ei Quem precisa de mapa né Antes de Zelda Se você morria num jogo Tchau Começava tudo do zero Era tipo jogar sempre no modo hardcore O tempo todo Mas com The Legend of Zelda Você podia salvar o jogo Isso mesmo Dar uma pausa na aventura Fazer aquele lanche E voltar depois Parece normal hoje né Mas na época Foi uma revolução Basicamente Zelda disse Relaxa meu filho Vai com calma Que tem um botão para fazer isso O jogo não era só sobre espadas E monstros Você também tinha que usar a cabeça Que te faziam parar E pensar Ok Como que eu abro essa porta mesmo Ou Como chego naquele baú Sem me explodir Com minhas próprias bombas Era tipo um jogo de xadrez Mas com espadas E monstros E sem aquelas peças chatas E quem não ama Uma boa coleção de itens Zelda trouxe o famoso inventário Onde você podia carregar Um monte de bugigangas Que iam desde bombas Até velas E flautas E o melhor Cada item Desbloqueava uma nova parte do jogo Quer dizer Você precisava de uma vela Para queimar arbustos E descobrir segredos Coisas de gênio né E hoje A gente carrega mil itens nos jogos E nem pensa duas vezes Naquela época Isso era tipo Uau Quanta coisa diferente Eu posso carregar Agora vamos combinar O Link não fala uma só palavra Mas quem precisa de palavras Quando é você Que está salvando o mundo né The Legend of Zelda Provou que você não precisa De um monte de diálogos Para criar uma jornada épica A história Era contada através De exploração Dos inimigos Que você enfrentava E claro Da sua jornada Para resgatar a princesa E derrotar o Ganon E por falar em salvar Zelda Foi o primeiro jogo A usar uma bateria interna No cartucho Para salvar o seu progresso Isso quer dizer que Não precisava mais Anotar aqueles códigos imensos Estilo Senha de Wi-Fi de café E no ocidente Era um cartucho dourado Todo estiloso E sem dúvida Era uma revolução tecnológica Todo jogo de mundo aberto Moderno Desde Skyrim Até The Witcher 3 Deve um agradecimento A The Legend of Zelda Ele foi o padrinho De todos esses jogos gigantes Onde você pode perder horas Explorando cada canto do mapa E tudo isso começou Lá em Hyrule Com uma espada de madeira E a missão de salvar o mundo E aí Deu pra ver como The Legend of Zelda Não só mudou os videogames Como basicamente ensinou o planeta A literalmente Amar mundos abertos Segredos escondidos E heróis que não tem fala Street Fighter 2 O jogo que socou a indústria Dos games na cara Você já jogou tanto um jogo de luta Que se sentiu que estava realmente Num ringue? Pois é Street Fighter 2 Foi o jogo que fez a gente Sair distribuindo soco E chute na imaginação E de quebra Mudou a indústria dos games Para sempre Vamos ver como que esse clássico Chutou a porta dos fliperamas E entrou pra história Antes de Street Fighter 2 Os jogos de luta Eram meio esquisitos Personagens quase iguais Movimentos toscos Que pareciam que ninguém tinha treinado Mas a Capcom chegou e disse Bora fazer um jogo Que vai mudar tudo isso Street Fighter 2 Trouxe mecânicas de luta Que eram fluídas E personagens com estilos próprios Você podia escolher entre oito lutadores Cada um com seus próprios golpes E personalidades Era como montar sua gangue De lutadores dos sonhos Agora vamos falar Do que deixou a galera maluca Os movimentos especiais Tô falando daquele Hadouken Que você tentava mandar E acabava com o dedo enrolado no controle Ah e os combos Isso foi descoberto por acidente Se você viveu nos anos 80 e 90 Sabe que os fliperamas Eram lotados de estilos Shumamp Plataforma Puzzles Até Street Fighter 2 aparecer Esse jogo Basicamente trouxe os fliperamas De volta a vida As máquinas viviam lotadas E as filas eram tipo Disputa de UFC Os caras ficaram horas ali Desafiando os campeões locais Tudo pra gritar Venci por 5 segundos Antes do próximo desafiante chegar Mas o que realmente fez Street Fighter 2 se destacar Foi o modo versus Nada de lutar contra a máquina O negócio era encarar o seu amigo E claro Destruir todas as amizades no processo Não tem nada melhor Ou pior Do que ganhar com um golpe barato Tipo aquele Shoryuken no último segundo E olha Tudo isso preparou o terreno Pra o que a gente chama hoje de esports Agora Vamos combinar Street Fighter 2 Deu pra gente Alguns dos personagens mais épicos dos games Ryu e seu Hadouken Ken com seu cabelo loiro Igual mas diferente Chun-Li quebrando tudo com as pernas E claro O vilão Mbizon Com aquele visual de ditador de filme dos anos 80 Esses personagens Não só marcaram jogos de luta Mas como viraram ícones da cultura pop Street Fighter 2 Não ficou preso só nos fliperamas Ele deu um Hadouken tão forte Que foi parar nos consoles caseiros O Super Nintendo O Mega Drive O PC Engine E tantos outros E mano Isso fez milhões de pessoas Comprarem esses consoles Só pra ter esse jogo em casa Nada de fichas Nada de fila Agora A treta era no sofá da sala E não parou no sucesso inicial Eles lançaram várias versões Diferentes desse jogo Tipo Champion Edition E Super Street Fighter 2 Com novos personagens E melhorias No equilíbrio do jogo Era como se fosse o primeiro patch De atualização Mas na época A gente chamava de versão nova mesmo E adivinha Todo mundo corria pros fliperamas Pra jogar essas novas versões Deu pra ver que Street Fighter 2 Não só mudou os jogos de luta Mas basicamente Criou uma geração de viciados Em Hadouken Esse jogo trouxe Multiplayer competitivo Reviveu os fliperamas Deu início Que a gente chama hoje De eSports E ainda nos deu personagens Que a gente nunca vai esquecer Viu como que esses jogos causaram estrago bom Na história dos videogames Se não fosse por Pong Space Invaders The Legend of Zelda Mario E Street Fighter 2 A gente provavelmente estaria jogando Sei lá Algo bem sem graça Então palmas para esses clássicos Que não só fizeram história Mas transformaram o que a gente joga até hoje E comenta aí Quais os outros jogos Que revolucionaram a indústria dos games Na sua opinião Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais Te adeira Eu rejoere Eu posso te dar